Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Paranogels trazendo para vocês mais um testezinho aí, primeiro teste na verdade aí da Midi Patch né, que trouxe traz sazonal da Vampira e do Phil Coulson tá, traz de pago aí da Vampira, 30 tokens e Phil Coulson com preço cheio né, como tudo sazonal masculino aí, que já é rotina de acontecer tá, ontem eu tava tentando fazer esse teste durante a live né, tinha quase 180 pessoas, obrigado aí pela presença de vocês na live tá, mas infelizmente meu celular descarregou e ficou para hoje de manhã eu vou fazer aí esse testezinho básico, a minha não liberou potencial mas a gente vai ter aí pelo menos uma ideia básica de como é que tá a personagem com esse traje novo, será se ela melhorou bastante mesmo ou será que ela continua paia e não tá valendo a pena, eu acho que tá né, mas a gente vai conversar um pouco mais durante o vídeo, então fica até o final aí, pra gente tirar aí nossas primeiras impressões do traje sazonal de Natal da Vampira então vamos nessa galerinha, já deixa aquele like aí se você não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, faço live de segunda a sexta-feira, nessa próxima sexta agora eu tenho um giftzinho para vocês, tá, ontem a gente sorteou um giftzinho de 15 reais através do Mano Corvo que patrocinou pra gente, obrigado viu Mano Corvo e a gente vai aí, é, fazer sexta-feira não só o sorteio de um giftzinho, mas como também um sorteio de um traje sazonal, isso mesmo, 110 reais aí através, é, desse patrocínio aí, do Lava Jato do Mano Corvo, tá, então ele, é, vai mandar o link da página dele aí, um dos critérios pra vocês participarem vai ser seguir a página do Lava Jato dele aí, nas redes sociais, tá é isso então, é, não, eu vou seguir aqui sem cortar, então vou, é, pedir aí, vou criar esses critérios aí, ainda acho que amanhã ou hoje eu devo soltar um vídeo explicando aí como é que vai funcionar é algo bem simples, todos vão poder participar, tá, mas um dos critérios vai ser seguir, é, o perfil dele, eu acho que é no TikTok ou no Instagram, tá então vamos lá, vamos mostrar aqui como é que tá, a minha Vamp, tá, viram ali que tá, com 55, quer dizer, com 25% só de, de potencial, né, as habilidades já estão padas, risozinho, o Furioso, tive sorte ontem nos baús, o baú de, de, de artefatos 6 estrelas, né que tá aí no evento, eu dei um tirinho lá e consegui pegar aí o artefato dela já, tá e a minha, como eu vou tentar, né, substituir a Storm por ela aqui, tá com o CTP poderoso da Fúria se você for colocar ela pra Chefs, eu acho que o melhor vai ser um julgamento, mas eu não testei antes até tava com o julgamento, mas eu aproveitei a promoção de remoção e removi aí pra já deixar o Furiazão e testar ele em Baximal, tá, esses são os trajes de bônus e vamos aqui fazer um testezinho, quer dizer, mostrar pra vocês como é a rotação dela, tá ainda não sei se é a rotação definitiva, a Netmarble aqui indica a vocês 5, 3, 4, né, como vocês estão vendo aí, ó bem legal, né, eu só tô acrescentando a 1 aí pra puxar a ativação, né, puxar a ativação do CTP da Fúria que vocês sabem que quanto mais usar skill, mais rápido aí, vocês carregam a reforja, tá a minha diferença é que eu tô fazendo um pouco, é, um pouco mais simples, né eu tô usando aqui, ó, 5, 1, 3, 4, toda quando termina a 4, né, que ela pula aí, ó, eu uso a 2 aí depois 5, 1, 3, 4, 6 a 6 toda também, é bem rápida a 6, ó quando ela diminui o tamanho, já usa a 2 é simples, não tem muito o que fazer, tá vamos fazer um testezinho com ela primeiramente, mesmo no 70 aí, vamos pra chefe, né vamos ver como é que ela se sai sei que no 70 ela não, ó, aqui não é muito alto, tá, é a fase 54 do que no, tá ela tem dano elemental, vou deixar talvez aí a tempestade mesmo esse teste é básico, né, vou esperar é, sair o potencial dela aí pra gente testar ela já no T4 mesmo e ela tem uma vantagem é, ela tem aquele mesmo sistema da Capitã Mável, né não precisa se preocupar com ativação porque ela é tem aumento de 20% mais vantagem então o CTP fica ativando constantemente, ó né, e o tempo de ativação também aumenta, né aumenta em 20%, então fica 7 segundos ó lá, ó vocês não devem se aperrear com ativação ó segurar essa 6 não devem se aperrever com ativação 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 Olha, já saiu da primeira animação aí, quer dizer, segunda né, primeira é o trono. Caramba, eu esqueci de usar o save, gente. Olha, quase 54. 3 minutos ainda para o fim, uma personagem de nível 70. Já era. Gostei, velho. Bacana aqui no PNU, hein. Vamos ver agora. Perfisto. Qual a fase mais alta aqui do Perfisto? Opa. Eita. XB. Velocidade feminino, hein. Será, Joe? Aqui forçei, hein. Vamos assim, vamos assim. Cara, se ela passar aqui, acho difícil, vai embora. Aqui eu acho que ela não tem dano suficiente não, né, mas bora ver. Aqui é para quem realmente é boa, viu. Teste de ferro aí. Acho que usar um antes é até melhor. 30 segundos já. Não quebrou a barreira, não quebrou. Não quebrou a barreira, mas vamos aí. Tem que quebrar em um minuto para dar. Tem 20 segundos ainda. E, rapaz, tem não dano para aqui, não. Olha. Rapaz. Ela tem uma boa sobrevivência também, né. A recuperação dela é top. Olha isso, velho. Tá de sacanagem, velho. Ai! Toma essa criança muito ela tinha brasileira, sei todo o meu sentido. Não vai ficarmani mesmo. Sep insanely quieto já estava ali. Olha, rapaz. Não ação é muita... cara e o Mephisto está apelando viu meu deus droga velho caramba velho ela ia fazer velho se não fosse o tempo viu recuperação dela é show um minuto não faz não a outra fase não faz não mas imagina que que recuperação incrível para uma personagem só nos 70 olha isso velho caramba se o se a primeira fase ali do meu visto tivesse apelado tanto a gente ia fazer velho ó sobrevive bem para caramba velho cara essa daqui vai ser um dos melhores personagens de velocidade para chefe ó cara aqui ela vai derreter no t4 velho derreter muito bom velho olha aqui ó eu ainda acho que não é o melhor CP para ela em chefe tá o cara não adianta tentar Kang ou Void tá e talvez o outro mas acho que nem o outro e talvez não fazem mais baixinho aqui ó pela cidade super-herói vou vou tentar o outro eu vou tentar outro aí só para desencargo de consciência mas eu acho que não tanca não eu quero os ataques e ataques e eu acho que é muito alto pela questão do level né tá lá tira pouco né HP ó o HP nem anda né pela disparidade do level e tal é começando a rotação pela 1 é mais legal mas não faz não ó o HP vai se arrastando ali é rola não vamos lá é cara Dormammu não dá hoje não é um dia bom para ela porque o Dormammu hoje é combate tá eu acho que mais tarde ele ela ele vai tá velocidade velocidade não a energia né e o próximo aí acho que ele vai tá e aí começa em uma hora eu acho que ele vai tá aí energia aí vai ser legal para vampira bora vamos fazer um teste básico aí básico mesmo modo treinamento aqui deixa eu ver velocidade super-herói hum vamos vamos de nick que não vai ter percepção né mas bora cadê ela o chefe super-herói velocidade cadê ela e vamos ver quanto é que ela faz aí depois a gente vai fazer bal a a Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.